Música 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 Hora o início de eles Vem virar demais Música Música A gente vai te levar É gente está Você vai te levar E de ti na tutecha e na fai tu chão Correna ichi, obera si já Vida e oliva na vida amude Correna ichi, obera si já Vida e oliva na vida amude Correna ichi, obera si já Au rei Se inscreva no canal Se inscreva no canal